O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Foi realizado na sexta-feira, 29 de setembro, a décima rodada do Campeonato Regional de Futsal de Tapes. Conforme os resultados, a equipe Arroipiranga goleou a equipe Barcelona por 8x1. A equipe Santos Manotur venceu a equipe Nor-Sul por 4x1. A equipe Mercado Central perdeu para a equipe Tiririca por 5x2. E a equipe CFC Roscato de Lopes goleou a equipe MBL por 4x0. Com o encerramento da décima rodada, a equipe Arroipiranga segue líder com 23 pontos. Em segundo lugar, a equipe CFC Roscato de Lopes com 19 pontos. E segue em terceiro lugar a equipe Independiente Sentinela com 16 pontos. E na lanterna do Campeonato está a equipe Nor-Sul, com 0 pontos, saldo de gols menos 26. A décima primeira rodada ocorre nesta sexta-feira, 6 de outubro, às 20h, no Ginásio de Esportes da ABB. Música Música Música